O chefe de uma empresa de tecnologia sofre de uma doença estranha. Assim que toca um ser humano, ele tem uma reação alérgica violenta que pode matá-lo. O cientista Fu Yang inventa um tipo totalmente novo de robô inteligente, com uma aparência humana incrivelmente realista. Sem saber que sua nova amiga robô é na realidade uma humana, nenhuma das alergias dele se manifestam quando ela o toca. Ele será capaz de aceitar que ela é humana quando o segredo dela for revelado? Quer saber onde assistir? Os links estão disponíveis na descrição. Ah, não esquece de curtir e comentar se gostou dessa dica. Abraço! E aí Ah, não esquece de curtir e comentar se gostou dessa dica.